Por que a gente trava com o nosso TCC? Então, assim, eu não consigo pensar num tema para o TCC. Eu não consigo delimitar um problema para o meu TCC. Eu não encontro um problema para o meu TCC. Eu não consigo achar referências. Eu não consigo encontrar metodologias. Então, dentro das perguntas que já apareceu aqui, logo antes de começar, algumas dessas perguntas, inclusive, já se encaixam aqui. Então, por exemplo, a Rosani, ela fala, professor, preciso de auxílio para fazer projeto de mestrado com revisão integrativa. A questão das referências, a questão da metodologia. Aí nós temos a Keila. Gostaria de ajuda para delimitar o tema. O tema dela é políticas públicas para mulheres na agricultura familiar. O que mais? O Kleber escreve aqui, Olá, professor, eu comecei meu TCC, mas não tenho a mínima ideia de como montar e escrever a fundamentação teórica da monografia. A Daniela escreve que tem que começar a fazer o TCC, mas não sabe por onde começar, o que ler ou desenvolver melhor o tema. Muito bem. Entre outras perguntas, vocês podem ir me mandando as perguntas, que eu vou fazer o que eu vou fazer o possível para responder, mas eu quero conversar sobre esses aspectos. E aí, por que a gente trava com o TCC? O TCC, antes de qualquer coisa, ele é um trabalho de conclusão de curso em que eu vou demonstrar o meu conhecimento básico sobre um tema. Se a gente for buscar na BNT a definição do trabalho de conclusão de curso, ele é um trabalho que tem como objetivo demonstrar aquilo que eu aprendi ao longo dos anos no meu curso de ensino superior, de forma com que eu consiga reunir diferentes bibliografias e versar e trabalhar sobre eles e discutir sobre esse tema. Então, eu vou procurar um tema dentro da minha área de formação, obviamente. Dentro da minha área de formação, eu vou procurar um tema e vou delimitar esse tema e achar um problema. Então, como é que eu escolho um tema? Muita gente pergunta, mas como eu escolho um tema? Escolha um tema que você gosta. Dentro da sua área de formação, escolha um tema que lhe agrade estudar. Você vai ter que pesquisar, ler, escrever, comparar, relacionar, e é muito importante que você faça isso dentro de um tema que você goste. Então, por exemplo, eu adoro políticas públicas educacionais. Então, eu sinto prazer em ler sobre políticas públicas educacionais. Eu adoro a avaliação da aprendizagem. Então, eu sinto prazer em ler sobre a avaliação da aprendizagem. Então, faz dessa maneira. Se você está em dúvida sobre o seu tema, pegue uma disciplina que você já teve, que você gosta muito, e comece por ela. Dentro dela, você procura alguma coisa que lhe agrada mais ainda. E aí, nós vamos achar um problema. Como assim achar um problema? O problema tem que ser alguma coisa que me causa angústia, alguma coisa que eu queira resolver, ou que eu queira entender melhor. Então, por exemplo, ora, eu falei que eu gosto de avaliação da aprendizagem. A avaliação da aprendizagem, ela é um sistema composto por inúmeras ferramentas, por inúmeros, por inúmeras variáveis, e eu preciso construir uma avaliação. Isso, a teoria. Na prática? Ah, na prática, o professor dá, sei lá, dez questões, memoriza, copia, responde, né, e pega a prova, e soma com mais dois, mais três, mais quatro, faz a média e dá nota. Será que isso é avaliar? Então, isso me causa uma angústia. E eu quero pesquisar sobre isso. E aí, eu vou achar o meu problema. E aí, eu vou achar o problema da pesquisa que eu vou investigar. Vou pegar aqui, ó. Qual a problematização para um tema sobre as atitudes dos alunos face à inclusão dos alunos com necessidades educativas especiais? Atitude dos alunos. Então, vamos lá. A gente está falando de uma sociedade inclusiva, a gente está falando de uma sociedade que deveria respeitar as diferenças, a gente está falando de uma sociedade, olha só, que deveria aceitar o outro, que deveria aprender a conviver. Não é isso? Isso funciona na prática? Talvez sim, talvez não. É uma hipótese. Então, eu tenho a hipótese de que isso não funciona na prática. E eu quero saber por quê. Então, aí eu tenho um problema. Então, eu observo que por mais que se trate da educação especial inclusiva, que por mais que se fale sobre sobre o direito de acesso do aluno à escola, se mais que se tenha uma estrutura, legislação, formação de professor, etc, etc, muitas vezes você tem atitudes preconceituosas dos alunos em relação aos alunos com necessidades especiais. Então, isso é um problema. Eu vou investigar este problema. Olha como eu vou delimitando o tema. Então, eu não vou falar sobre a alfabetização do aluno com síndrome de Dow. Não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é entender o porquê daqueles alunos apresentarem atitudes preconceituosas. Isso é um problema. Então, eu delimitei o meu tema, dentro da educação especial, eu delimitei o meu tema para as atitudes dos alunos. Então, eu vou delimitar e vou localizar esse tema. E é a partir dessa pesquisa que eu vou apresentar a minha monografia, que eu vou apresentar a minha dissertação, que eu vou apresentar a minha tese, que eu vou apresentar, enfim, é a partir dessa problematização que eu delimitei que eu vou desenvolver a minha pesquisa. Para que serve um TCC? O trabalho de conclusão de curso, ele serve exatamente para você demonstrar conhecimentos básicos sobre a área que você está se formando. O trabalho de conclusão de curso, nós podemos ter aqui diferentes modalidades, inclusive. Eu posso ter um trabalho de conclusão de curso que seja um artigo, um trabalho de conclusão de curso que seja o modelo clássico de monografia, um trabalho de conclusão de curso que seja um portfólio, que seja um relatório, enfim. Então, antes de mais nada, eu preciso saber na minha instituição qual é o tipo de trabalho que ela entende como trabalho de conclusão de curso. Não precisa ser a monografia, não precisa ser o artigo, não precisa ser o portfólio. Isso é delimitado pelo projeto político-pedagógico da sua instituição. Como é esse trabalho de conclusão de curso? Agora, claro, eu posso ter um trabalho de conclusão de curso na graduação, trabalho de conclusão de curso na especialização, que geralmente pede artigo. Eu posso ter uma dissertação de mestrado, posso ter uma tese de doutorado, aí vai depender da complexidade daquilo que eu estou pesquisando. E o que eu vou fazer com o meu TCC? Ora, depois que eu fizer o TCC, gente, você gastou tempo, você gastou energia, você gastou dinheiro, muitas vezes, para adquirir livro, enfim. Não deixe ele guardado, publica ele. Se for um artigo, escreva da melhor maneira possível para mandar para uma revista. Se for uma monografia, um modelo clássico de monografia, você pode fazer resumos para apresentar em congressos, você pode fazer textos, resumindo, para publicar em blogs. Eu comecei publicando em blog. Aí eu comecei escrevendo textos, artigos sobre aquilo que eu li, aquilo que eu pesquisava, em blog. E aí você vai crescendo, você vai adquirindo experiência. E outra coisa, conhecimento engavetado é conhecimento morto. Então você gerou um conhecimento com aquele TCC. Publique-o, leve-o adiante. Isso é muito importante para o seu trabalho e é muito importante para você mesmo. Então nós falamos aqui sobre o pensar o tema. É o pensar o tema que é extremamente importante você delimitar, você pensar num tema que tem a ver com a sua área de formação e que você goste. Se eu estou fazendo direito, eu estou fazendo direito. Direito é uma área ampla. Agora, o que eu quero? Onde eu quero atuar como advogado? Ou então, não, eu não quero ser advogado, eu quero ser promotor, eu quero ser juiz. Então essa também é uma outra estratégia muito interessante para você achar um tema. Procure identificar qual é o seu objetivo, qual é o objetivo da sua vida, aonde você quer chegar na sua vida profissional. Então, eu quero ser desembargador. Ok, então procure bibliografia sobre isso, procure identificar quais são os problemas disso. Eu quero ser diretor de escola, no caso da pedagogia. Procure investigar sobre isso, faça um TCC sobre isso. Ah, eu estou fazendo engenharia e quero trabalhar com grandes obras. Procure informação sobre isso. Que tipo de grandes obras que você quer desenvolver? Ah, eu estou fazendo, sei lá, odonto e eu quero me especializar em periodontia. Então, invista nessa área. Se eu estou fazendo direito e eu quero me especializar na área da família, por exemplo, por que eu vou fazer um TCC sobre direito tributário? O que isso vai me agregar de conhecimento? Olha, gente, eu já cansei de ver isso, tá? Mas o TCC, muitas vezes, ele é o diferencial para você ingressar no mercado de trabalho. Porque você já sai da faculdade com aquela microespecialização. Você já sai da faculdade com aquele conhecimento para você atuar na área. E isso vai facilitar muito você ingressar ou você progredir na sua carreira. Então, se você não consegue delimitar o tema, ora, a delimitação do tema, a delimitação do tema, ela sempre vem depois que eu escolho o grande tema. E eu vou delimitar o tema exatamente quando eu encontro o problema. Porque o problema vai ser o meu fio condutor para que eu possa delimitar ele melhor, como eu dei o exemplo aqui do Pedro. Como eu dei o exemplo do Pedro falando sobre as crianças com necessidade educacional especial. Não consigo achar referências. Olha só, sobre referências, eu bati o olho aqui. E o canal Upgel pergunta o seguinte. Você recomenda apenas o Google Acadêmico para pesquisa? Falando em pesquisa online? Então, vamos lá. O Google Acadêmico, ele funciona como uma biblioteca. Então, você vai numa biblioteca, é aquela biblioteca enorme, e você tem que saber procurar nas diferentes categorias. Então, você tem que saber criar as suas palavras-chave justamente para conseguir bibliografia que seja direcionada para aquilo que você quer. O Google Acadêmico é sensacional? Ele é sensacional. Ele é muito bom. Por quê? Porque diferente do Google normal, ele não vai te levar para sites que não tem crivo. Ele vai te levar diretamente para trabalho acadêmico. Agora, existem muitas outras plataformas, e é claro, por exemplo, se eu vou fazer o meu TCC na área da educação, se eu puder criar uma lista ali com pelo menos cinco ou seis revistas, as melhores revistas da minha área, seria bem melhor. Então, tem diversas plataformas, tem até um vídeo aqui no canal falando de diferentes plataformas, em que você pode ir em busca das revistas na tua área. Então, o Google Acadêmico, ele é algo amplo, mas eu posso ir em busca, por exemplo, da Revista Brasileira de Educação, a revista da Amped, a revista de pós-graduação, sei lá, da USP, a revista de educação da Unesp. Então, eu posso selecionar algumas pesquisas, algumas revistas, e ir navegando por dentro dessas pesquisas, além de outras plataformas, se você é da área da saúde, se você é da área da engenharia, se você é da área do direito, mas tem várias plataformas de acordo com a área em que você atua. eu não tenho atendimento do AEE na escola, eu tenho um problema de legislação, eu tenho, como foi colocado agora há pouco, eu tenho preconceito por parte dos alunos, eu tenho, sei lá, eu vou elencar quais são esses problemas, e aí eu vou escolher um. Em cima desse um problema, é que eu vou começar a pesquisar. E aí vem, inclusive, o próximo item aqui, que é encontrar a metodologia. Ora, a metodologia, ela casa diretamente com a questão do problema. Então, como eu vou fazer para entender esse problema? Como eu vou fazer? Será que eu consigo só a partir de revisão bibliográfica? Será que eu consigo fazer um estudo de caso? Será que eu vou ter que fazer entrevista? Será que eu vou ter que ir a campo? Será que eu vou ter que fazer uma pesquisação, pesquisa etnográfica, uma análise de dados? Então, eu preciso encontrar, para eu encontrar a metodologia, eu só vou delimitar a metodologia depois que eu encontrar esse problema. Porque aí eu vou traçar estratégias, no meu projeto de pesquisa, eu vou traçar estratégias para poder apresentar o meu projeto. E aí sim, executá-lo em busca do desenvolvimento desse trabalho. Bom, primeira coisa, por que a gente trava? Quais são os maiores problemas que faz com que a gente realmente trave e a gente não anda mais? Então, a Jaqueline já me chamou a atenção para algumas delas aqui. Primeira coisa, falta de conhecimento sobre o tema. Quanto mais eu conhecer sobre o tema, mais fácil é para eu explicar sobre o tema. Imagine que eu vire para você e diga assim, eu gostaria que você me dissesse, escreva um texto sobre registros paleossismológicos de movimentação neotectônica no Brasil. Primeiro que a maioria nem deve ter entendido o que eu falei porque eu falei de propósito no linguajar técnico. Segundo que, como é que eu vou escrever sobre algo que eu não sei? O que é um registro paleossísmico? Eu vou ter que ler, eu vou ter que pesquisar, eu vou ter que analisar, eu vou ter que comparar. O que é uma movimentação neotectônica? Eu vou ter que ler, eu vou ter que pesquisar, eu vou ter que rabiscar, eu vou ter que comparar. Então, quanto mais eu estudar sobre o tema, melhor. Eu já vi gente falando que você não tem que estudar sobre o tema, você tem que copiar, colar e escrever. Desculpa, isso para mim não é, isso para mim não é um trabalho acadêmico, isso para mim não é estudar, isso para mim não é se apropriar do tema, isso para mim não é, só tem como objetivo entregar o seu TCC como se ele fosse uma mera formalidade, eu não concordo com isso. Se hoje eu estou porque eu estou, aonde eu estou, é porque eu li, é porque eu virei noite, é porque eu virei madrugada, é porque eu pesquisei, até chegar lá, e a mesma coisa eu quero de você, que você construa esse arcabouço teórico, que você leia, que você pesquise, que você analise, que você compare, que você critique, então é um movimento de aprendizagem, ninguém aprende a andar do dia para a noite, ninguém aprende a falar do dia para a noite, é um processo, ninguém aprende a escrever do dia para a noite, nós temos aí as crianças no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, até ela começar a escrever realmente uma carta, uma redação, ela vai estar no quarto ano, no quinto ano, e aprendizagem ao longo da vida, e a mesma coisa acontece com você, a mesma coisa acontece com a gente, então claro, quanto mais eu ler, quanto mais eu ler sobre o tema, mais eu vou conseguir ter conhecimento, e isso vai me favorecer muito na hora de escrever, aí fica mais fácil, é só eu fazer o esqueleto do que eu vou escrever, pegar aquilo que eu já conheço, que eu já li, e começar a escrever sobre ele, outro problema que nós temos aqui é a falta de foco sobre o TCC, nós estamos num período em que a gente está recolhido nas nossas casas, por conta do Covid, nós estamos recolhidos nas nossas casas, e aí eu pergunto, como que nós estamos aproveitando esse tempo? Será que eu não consigo pegar uma hora por dia, ou duas horas por dia, me desligar do celular, me desligar das redes sociais, me desligar um pouco do YouTube, me desligar um pouco dessas redes, e focar no TCC? Ora, uma hora bem focado numa leitura, numa análise, num TCC, vale muito mais do que três horas, sabe, com texto, com livro, e WhatsApp, YouTube, você perde o foco, inclusive dentro do TCC Agora Vai, que é a nossa orientação de TCC, junto com o professor Fábio Gomes, que está aí, o nosso foco é trabalhar pouco tempo por dia com qualidade, e para isso a gente utiliza alguns métodos que a gente explica lá, mas é muito melhor você se focar meia hora, uma hora, do que ficar três horas, então eu não tenho foco sobre o TCC, e isso acontece agora que a gente está dentro de casa, imagina quando nós estamos trabalhando com os nossos compromissos extras, com aula, enfim, a falta de leitura também é um grande problema, por que a falta de leitura é um grande problema? Porque ele está relacionado com isso daqui, com a falta de conhecimento sobre o tema, como é que eu vou escrever se eu não li? como é que eu peço para você fazer uma resenha de um filme se você não assistiu o filme? Então você não pode escrever com base em vozes da minha cabeça, não é nenhuma entidade que vai baixar em você e você vai começar a fazer uma monografia, não é assim que vai funcionar, então eu preciso ler, eu preciso ler, preciso entender para depois passar para o papel, um outro grande problema é você querer ler e escrever ao mesmo tempo, muita gente faz isso, querer ler e escrever ao mesmo tempo, como é que isso não funciona? Você está com um livro, ah, essa frase aqui é importante, aí você para, aí você começa a viajar sobre a frase, você começa a escrever, você começa a escrever, você começa a viajar, você pega outro caminho, você quer ir para o litoral, aí você pega outra rodovia para ir para o interior, não faça isso, faça a sua leitura, faça os seus fichamentos, isso é muito importante, então você está lendo, você está grifando, você está anotando, maravilha, é o seu fichamento, depois você organiza esse fichamento e aí você pega, ah, desse autor aqui eu tirei essa frase, essa, essa, essa e essa frase, maravilha, depois eu pego as outras frases, isso daqui vai me servir para esse capítulo, então eu faço esse movimento, eu arrasto para os capítulos que me interessam, depois que eu peguei lá os artigos, os livros, os depoimentos, aí eu organizo ele e eu saio reescrevendo, agora ler e escrever ao mesmo tempo, acabei de baixar um artigo, vou ler ele e já vou escrever agora, você só vai perder tempo e pior, você vai se desesperar, porque isso vai mexer com a sua ansiedade, porque você vai virar e vai falar assim, eu leio, 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 não vem nada na minha cabeça, né, isso é muito comum acontecer, eu estou lendo, eu estou lendo, eu estou lendo, eu estou lendo, eu estou lendo e não vem nada na minha cabeça, então não é o momento ainda, leia, anote o que você acha que é importante, crie um documento do Word, pegue um caderno, sei lá, e escreve, copia, faz o fichamento, o fichamento, digita aí no Google depois como fazer um fichamento, digita no YouTube como fazer um fichamento, provavelmente você vai ver o meu vídeo sobre isso, e aí você copia e organiza, depois você parte para a escrita, não é copiar e ler e escrever ao mesmo tempo, e a outra coisa que é muito importante é não ter o planejamento, o planejamento é o projeto, muita gente quer começar a fazer o TCC sem ter um projeto, e aí você pergunta para a pessoa o que ela quer fazer e ela fala, só que na hora que ela vai colocar no papel, ela não sabe colocar no papel, por quê? Porque não fez o projeto, a faculdade não pediu o projeto, sei lá, e aí ela não sabe como fazer, o que fazer, quando fazer, por que fazer, então aquelas perguntas, tudo que a gente esquematiza no projeto, fica muito mais fácil quando a gente vai colocar no papel, como que eu posso ajudar vocês neste momento, agora que a gente já ultrapassou um pouquinho aí, já ultrapassou um pouquinho o nosso tempo. Primeiro que você vai achar no meu site, aqui no meu canal, você vai achar um template de projeto de pesquisa, no vídeo como fazer um projeto de pesquisa, você clica lá, você baixa já um template para você preencher, então ele já vem praticamente com auto-instrução, para escrever o tema, veja este vídeo, para escrever o problema, veja este vídeo, para escrever a justificativa, veja este vídeo, é só ir clicando, acompanhando os vídeos e escrevendo. Também temos aqui disponibilizado o template do projeto de TCC, todos esses links estão aqui nas descrições do vídeo, que você pode baixar, você pode baixar, e da mesma forma ele vem ali com todas as explicações para você poder para você poder escrever e fazer o seu trabalho. Além disso, eu já tenho só aqui no meu canal mais de 80 vídeos de metodologia científica, passo a passo para fazer TCC, com várias modalidades, tudo isso disponibilizado gratuitamente para vocês. Só na playlist de plantão de dúvidas já são mais de 30 vídeos, plantão de dúvidas muito comuns como esses daqui que eu tirei. Então imagina que para cada pergunta que eu respondi aqui eu gravei um vídeo. Então é muito importante que você navegue pela playlist de plantão de dúvidas porque isso vai te ajudar demais na estruturação do seu TCC. E é claro, se você precisar de orientação tete a tete personalizada com o professor Fábio e comigo, o link ele está aqui, tccagoravai.com barra aprovado em que nós temos uma plataforma com vídeos diferentes do YouTube, livros em PDF, livros eletrônicos, templates e a nossa orientação pelo WhatsApp por chamada de vídeo. Então, além de tudo isso que eu ofereço, que nós oferecemos aqui no YouTube, também tem o nosso curso, também tem a nossa orientação. Então, qualquer dúvida é só você mandar para a gente pelos comentários aqui do Facebook ou pelo Instagram ou do próprio YouTube. Gente, eu quero agradecer demais, assim, uma hora e quase uma hora e dez minutos, o tempo que passa voando, a gente vai falando e eu vou aprendendo muito, eu vou aprendendo demais aqui com os comentários de vocês, com as dúvidas de vocês, tá bom? Eu agradeço demais, muito obrigado mesmo, Juliane, a gratidão é toda minha, eu adorei estar aqui com vocês, espero voltar várias vezes e, para quem quiser se aprofundar, está aqui todos os links para o meu canal, todos os links para o canal do professor Fábio, aqui no meu próprio e-mail tem o Fale Conosco e aí você pode clicar no Fale Conosco e aí vai ser um imenso prazer poder conversar com vocês, tá bom? Está aí na tela, eu agradeço demais a participação de vocês, muito obrigado, gente, valeu, um forte abraço e até o próximo. e até o próximo.